Agora, há mais estrelas no céu do que grão de areia nas praias do mundo. Todo romance começa bem, tem um problema. Então, esse romance dos mamíferos foi assim. Ele aconteceu de sorriso à porrada. Os dois egos mais incríveis lá, pô, que brava. Viver de música aqui, ninguém. A gente fez o que tinha que fazer e deu linha. Tô pensando em voltar a tocar. Me dava saudade do palco danado às vezes. Em Cumbuca, você mete a mão uma vez. Quando você aprende a tirar, você dá graça a Deus. Eu envelheci. O Mário envelheceu. Crijó envelheceu. Arlindo morreu. A Prígio morreu. A gente se embrenhou aí no abstrato e virou fantasma. Dentro da minha vontade. Dentro da minha vontade.